Vamos começar! Em uma vasilha eu vou colocar 6 colheres de sopa de flocão. Eu estou usando aquele flocão mais grossinho, mas vocês usem o que tiver na casa de vocês. Uma pitadinha de sal. O sal é a gosto de vocês. Vou misturar. Uma colher de sopa de açúcar. Vocês podem estar colocando aqui adoçante culinária. Essa delícia de flocão com aquele cafezinho, como eu sempre digo, é tudo de bom e muito simples de fazer. Duas colheres de sopa de coco ralado. Eu estou usando o coco de pacotinho. Aqui eu tenho 100 ml de leite de coco, que é meia garrafinha da pequena. E eu coloquei 100 ml de água. Se vocês estiverem fazendo com o leite de coco natural, vocês fervem 200 ml de leite de coco. Agora, vou hidratar o meu flocão com esse leite bem quente. Gente, é fervendo mesmo, tá? Vou misturar. Vou misturar. E vou deixar descansar. O meu flocão já hidratou por 10 minutinhos. Agora, eu vou colocar uma colher de chá de fermento para bolo. E vou misturar bem rapidinho. Não esqueçam de compartilhar bastante essa receitinha. Deixem aquele like. Comentem o que é que vocês acharam. E se vocês fizerem, voltem para me contar. Pronto. Agora, vamos para o fogão. Aqui eu tenho a minha frigideira. Ela tem 13 cm de diâmetro. Eu não vou untar, porque ela é antiaderente. Mas, se a de vocês for de alumínio, vocês untam com um pouquinho de margarina, manteiga ou óleo. Fica a gosto de vocês. Vou colocar toda a minha massa. O cheirinho de coco é maravilhoso. Vou ajeitar. Ah, Tetê, eu não gosto de leite de coco. E nem uso coco em nada. Sou alérgico a alguma coisa do tipo. É só vocês substituírem por leite integral. E ao invés de colocar o coco ralado, vocês colocam queijo parmesão. Vou ligar o meu fogão em fogo bem baixinho. Tampar e aguardar 6 minutinhos. E depois de 6 minutinhos, vai estar desse jeitinho aqui. Eu vou soltar, como eu sempre faço. Vou pegar outra frigideira e vou virar bem rapidinho. Agora, vou deixar aqui por mais 4 minutinhos. Sempre tampado. E já está prontinho. Vou desligar, esperar esfriar, colocar aí no prato e cortar para vocês verem essa maravilha. Vou cortar desse jeitinho aqui. Vamos ver. Olha, gente, que maravilha! Olha, ela fica uma casquinha bem crocante e super cremosa por dentro. Olha, está vendo? Fica incrível! Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de me seguirem lá no Instagram arroba teteculináriaoficial Até a próxima!